Meus amigos e minhas amigas do Acre, Jorge Viana e Edivaldo Magalhães estão entre os melhores candidatos ao Senado que o Brasil tem. E é muito bom saber que a Dilma vai contar com aliados dessa qualidade. Com eles, o Acre pode ter certeza que vai continuar crescendo no campo econômico e social. Por isso, 3 de outubro, vote para o Senado. Jorge Viana e Edivaldo Magalhães. Difícil, cara. As armações do Petecão não convencem mais ninguém. Em entrevista na televisão, o parceiro de Petecão na chapa de senador, João Correia, se atrapalha ao ser perguntado, se acredita no choro de Petecão e admite a falsidade. O senador do candidato Sérgio Petecão durante o programa eleitoral da oposição foi verdadeiro ou falso, como diz a Frente Popular? Eu não me admiraria, não. Então, se o senhor reconhece que pode ter sido falso? Como? Eu não vi, quer dizer, eu estou dizendo que o Petecão passou muito tempo lá e pode ser tão falso quanto. Então, eu não sei se o Petecão pode ter ainda algum desses elementos. O senhor argumenta que provavelmente a Frente Popularmente... Não, o Petecão pode ainda estar com esse ranço, ainda não pegou esse choque de verdade que a gente está jogando para cima dele. Então, possivelmente, o jogo do Petecão foi falso? É possível. Petecão escondeu da Justiça que é o dono de uma fazenda com vários lotes, que vale mais de um milhão e meio de reais, além de duas casas lotéricas. Os contratos sociais provam que Petecão é o dono das duas lotéricas que esconde da Justiça, para não explicar a origem do patrimônio milionário. A propriedade das fazendas de Petecão é confirmada pelo seu administrador. É do deputado Sérgio Petecão. Moradores vizinhos também confirmam que as fazendas são de Petecão. Daí para lá é do Petecão. Tem do João aqui, ele manda para lá. Até lá o Cuca. É. Petecão já fraudou uma declaração de voto do presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, que já desmentiu Petecão. O Petecão baixou o nível da campanha, ofendeu a família do Jorge e do Tião. Tem que sair fora, esses vianos mentirosos safados. Agrediu a deputada Perpétua e o Edivaldo. O Perpétua, a mulher de Edivaldo, votou contra. Petecão está tentando enganar você e a Justiça Eleitoral, mas mentira tem perna curta e a verdade sempre vem pela voz do povo. A polícia prendeu os responsáveis pelo assalto à produtora da campanha de Bocalom e Petecão e revelou o produto do roubo. Mas Bocalom e Petecão tinham dito que não haviam levado nada da produtora. Veja as declarações do vice de Bocalom e do Major Rocha. Está bem claro e evidente que não entraram para roubar. O que aconteceu aqui na produtora do Bocalom com certeza não foi obra de assaltante. Por que, mesmo com 20 anos de experiência na polícia, o Major Rocha não conseguiu ver o que tinham roubado? O mais grave é que o assalto foi planejado por pessoas de dentro da produtora de Bocalom e Petecão. Essas pessoas já tinham conhecimento prévio do local, inclusive acerca de dinheiro, não tinham interesse em mais nada além do dinheiro. Veja a cena em que Petecão finge chorar para se dizer vítima de um assalto que ele nem presenciou. Difícil, cara. Ela aí, olha, vai que ela tá, olha. Tocaram a cabeça dela aqui. O jogo do Petecão foi falso. É possível. Música Jorge Edivaldi Tião Jorge Edivaldi Tião Jorge Edivaldi Tião Música Boa sorte, Acre. Você está ligado na TV da Frente Popular. Com a gente aqui, a Perpeta. Meia 513 Cibar 1313 Fernando Melo 1399 Gladson Cameli 1122 Talmaturgo 1310 Léo do PT 1331 Companheirada, eu preciso do seu voto para continuar a nossa luta com a PEC 300 dos policiais, os 30% para os vigilantes, a validação do diploma dos estudantes de medicina no exterior, o cancelamento daquelas multas do pequeno produtor, o aumento para os soldados da borracha, a indenização para os contaminados pelo DDT e ainda vou continuar apoiando os mototaxistas, os motoristas e cobradores de ônibus. Mas ainda quero muito mais, mudar o código penal, para os bandidos cumprirem pena integral. E olha, com a ajuda da Dilma, eu quero garantir creches nos bairros mais carentes do nosso estado. Se você gosta dessa luta, vote Dilma 13, Tião 13, Edivaldo 651, Jorge 131 e para a Federal, é sua companheira perpétua, é 6513. Todo mundo merece ter as mesmas oportunidades na vida, no interior e na capital. Como senador, aprovei mais de 5 milhões para levar a UFAC também para Brasileia, Feijó, Tarauacá e Sena Madureira. Trabalho também pelo fim do vestibular, porque a gente precisa encontrar uma nova forma dos nossos jovens entrarem na universidade. Vote Edivaldo 651, Jorge 131, Dilma 13, Tião 13 e para a Federal, vote em quem trabalha, Cibá 1313. Como deputado federal, aprovei mais de 30 milhões para ajudar as prefeituras de todo o Acre. Agora, a cultura ganhou um padrinho leal. Vou trabalhar para trazer 2 milhões para ajudar as bandas e as fanfarras de todo o estado. E assim, formar cidadãos. Reafirmo o meu compromisso de ajudar a Dilma 13, o Tião 13, os senadores Jorge 131 e o Edivaldo 651, a fazer o melhor governo que o Acre já teve. Fernando Melo 1399, o seu federal. Eu quero falar com você, que ainda não decidiu seu voto para deputado federal. Na Câmara, trabalhei pela CPI da Luz Elétrica e aprovei mais de 38 milhões em recursos para todos os municípios. Com seu voto, vou trabalhar pela juventude e mudar a vida de quem mais precisa. Vote Tião 13, Jorge 131, Edivaldo 651 e Dilma 13. Vote, confie e acredite. Deputado federal, Gladysson Cameli. Legal, né? Mas ainda não acabou. Vamos ver? Apoio o cooperativismo e o programa de Economia Solidária. Acredito que a União das Pessoas é o instrumento mais importante de combate às desigualdades. Como deputado federal, vou poder ampliar essa fé na União, porque conto com aliados importantes, como a Dilma, o Tião, o Jorge e o Edivaldo. Meu nome é Thalmatullo. Meu sobrenome é 1310. Se você quer continuar se orgulhando de ter um bom deputado federal, que defende a educação de qualidade, a saúde e o desenvolvimento sustentável, então vote Henrique Afonso, 4325. E na Câmara Federal, eu vou ajudar a Marina. Marina, presidente da República, a primeira mulher no Brasil a assumir a presidência da República. Henrique Afonso, 4325. Eu quero agradecer o apoio que eu tenho recebido nas ruas, nos municípios, de pessoas que acreditam na nossa campanha e no nosso projeto. Mais bolsas universitárias e educação de qualidade para todos os jovens do Acre, para que eles possam aprender uma profissão. Essa vai ser a minha principal luta como deputado federal. Se você também acredita nisso, vote Dilma, presidente, 13, Tião, governador, 13, Jorge, 131 e Edivaldo, senador, 651. E para federal, você já sabe, Léo do PT, 1331. E não se esqueça, Dilma, presidente, 13, Tião, governador, 13. E para senador, você vota duas vezes, Jorge, 131, Edivaldo, 651. Até a próxima! E para você vencer na vida, a nossa frente faz o Acre vencedor Unido no Senado, com Jorge e Edivaldo E a gente aqui, com Tião, governador Para você vencer na vida, a frente já deu partida Nós queremos o Tião aqui, queremos o Jorge e o Edivaldo lá, ajudando a Dilma. É isso que o povo está dizendo e se Deus quiser, o Acre vai continuar nesse rumo certo. Para o Acre viver melhor e que esse melhor seja para todos. Uma vida boa para todo mundo. Viver tanta gente sonhando com o Acre, continuando dando certo junto com o Brasil. Depois do governo do Lula, do Binho, agora é a hora do Tião e da Dilma. E eu e o Edivaldo só queremos estar no Senado para lutar pelo Acre. Para lutar para que a vida do nosso povo siga melhorando. O Acre é assim, todo mundo unido, pelo nosso Estado e pelo nosso povo. Olha, nossa gente, nosso povo, está enchendo as ruas de alegria e de esperança. Apostando que esse Acre que já mudou, que já se ergueu e que é muito respeitado e quer continuar mudando. Com o Tião, governador, com Jorge Viana e Edivaldo Magalhães no Senado e com a Dilma, presidente do Brasil. Aqui é a manifestação viva da força popular, da democracia, de uma comunidade que reúne esperança, alegria. Confirmo o valor histórico que teve o governo Jorge Viana, o governo Binho, o governo da Frente Popular, luta de Edivaldo Magalhães. Eu acho que a união está formada com o povo e a Frente Popular, com a minha pessoa para o governo, com a Dilma, presidente, o Jorge e o Edivaldo para o Senado. Venha participar do grande comício da Frente Popular em Rio Branco, com Tião, Jorge e Edivaldo. É nesta quarta-feira, oito da noite, no Novo Mercado Velho. Leve sua bandeira, vista sua camisa vermelha e vamos fazer a festa do povo e da esperança. Comício da Frente Popular, no Novo Mercado Velho, nesta quarta-feira, oito da noite, com Tião, Jorge, Edivaldo e você. Vem ser na vida. Jorge, um, três, um, Edivaldo, meia, cinco, um, meus dois senadores.